Olá meus amores do canal da Belinha, tudo bem com vocês? Meus amores, hoje é o meu primeiro dia de aula Eu tô muito animada, como vocês podem ver eu acabei de acordar Tô com sono ainda, mas acabei de acordar E gente, eu estudo de manhã Vocês estudam a tarde ou de manhã? Comenta aqui embaixo E as minhas aulas já voltaram E vocês já voltaram? Também comenta aqui embaixo que eu quero saber de tudo E bom gente, no primeiro dia de aula, a escola deixa a gente sem o uniforme Então eu vou escolher a roupa que eu vou e eu vou dar uma junto com vocês, bora lá Eu vim ver aí com uma blusa normal e uma calça leg Gente, eu comprei essa calça leg aqui, eu achei ela linda, olha E esse não me engano com... Sem inglês né Aqui e aqui tem... Esses corações Acho que eu vou usar ela E de blusa, eu pensei nessa aqui ó gente É uma blusa que tem o coraçãozinho E o Breno que tem o coração no meio Eu vou dar uma mistura de Breno com o Breno, acho que vai ficar bem bonito Vocês perceberam que eu tô com essa torta aqui, eu? Sim gente, essa torta aqui é porque eu tenho que fazer os cachos e eu vou tirar agora junto com vocês Eu acho que realmente deu certo esses cachos Tá gente, eu tive que enrolar mecha por mecha aqui Pra ver se iria formar o cacho ou não Tá gente, eu acho que formou o cacho né ó Formou né ó, ficou lindo Ai gente, eu amei Ai gente, eu amei Eu falei que com certeza mais ele Olha Adorei Eu tirei as cachas Mas eu já vou colocar outra touca Porque agora gente Chegou a hora de tomar banho Eu acordei bem cedo assim Antes de ir pra escola Pra conseguir fazer Cudinho E não pra um papo a hora Então agora Eu vou tomar banho E eu volto com vocês Já com a roupa que eu vou pra escola E agora gente Chegou a grande hora do Café da manhã Vamos descer e vamos ver Como é que tá o café da manhã Gente Cheguei aqui Primeiro dia de aula Uhul Vamos sentar e tomar café da manhã Pra não atrasar né Olha só mamãe Tá até maquiada Ah é porque eu tenho reunião hoje Uma reunião daqui a pouquinho Vou deixar você na escola Vai pra uma reunião Eu não sei se eu acho que o seu conto Eu vou contar É uma reunião gente Pra abrir novos shows da Belinha Em outros estados É isso mesmo Pra quem não sabe Nós temos o show da Belinha marcado Pra onde? Pra Fortaleza Dia 18 Clica aqui embaixo Se você ainda não garantiu seu ingresso Dia 18 de fevereiro Onde mais? Vitória Vitória Espírito Santo Que dia? Dia 9 de março Dia 9 de março E São Paulo Dia 28 de setembro É a primeira vez que a gente vai pro Espírito Santo Pra Vitória A gente nunca foi antes pro Espírito Santo Nunca foi Nunca fez show lá Então vai ser a primeira vez que a gente vai E a primeira vez que a gente faz show lá A gente tá nisso aí Então comenta aí Onde vocês querem mais show da Belinha Porque eu tô indo lá pra reunião Vou ficar de olho nos comentários Pra ver onde vocês vão pedir aí E tem muitos lugares, né, Lu? Que a gente não fez sozinha Exatamente E tem lugares que a gente já foi também Pode colocar aí Enfim Vamos tomar café É, porque senão Belinha vai se entrar no colégio E eu pra reunião Vamos lá Vamos lá, vamos lá A Belinha vai tomar o que? Suco com o capo E você, Bia? Eu vou tomar Olha, muitas opções Esse aqui, inclusive, Bia Toma esse, Bia Por favor, Bia Esse aqui a gente trouxe da França, Bia E ficou aí A gente economiza as coisas aqui Isso aqui a gente ganhou no avião No voo Na viagem da França É bom, gente Então vai se aumentar, né Já que é francês É, Bia E é muito bom Esse é aero da Belinha Ela não comeu Você quer botar no seu copo Ou vai tomar assim? E olha, reciclável Arrasou A gente só não Vamos ver Eu vou botar no copo É, bota no copo É, bota no copo Olha, tô vendo É meio grosso Não, eu vou tomar, gente Olha esse molho de tomate Você, Lu, você vai beber o quê? Eu vou tomar Ai, gente, não sei Acho que eu vou tomar Ai, não sei É muita opção Deixa eu ver o que tem aqui Acho que eu vou tomar esse negócio aqui Com granola e mel E vou comer Ai, minhas coisas aqui, gente Da reunião, não posso mostrar E vou comer tapioca E é isso, gente Belinha vai se atrasar pro colégio Então vamos comer Quando acabar aqui Ela se arruma Não é, Bela É de morango É, porque ele é bem grossinho, né É de morango Bom, então vamos lá Vamos lá, vamos lá Hora do café Bom, gente Eu já acabei de tomar café da manhã E agora eu estou sobindo Pra terminar de me arrumar Pra ir pra escola Bora lá Prontinho, gente Eu acabei de ir Colômbi dentro É, e agora eu vou me maquiar Bom, gente Como eu falei Eu acordei bem antes do horário De ir pra escola Então ainda não Eu tenho tempão ainda Eu vou colocar esse hidratante Porque, gente A minha escola É, na hora do recreio Ela é aberta O parque é aberto Então eu vou passar um hidratante Ah, pro sol Né E também tem que passar um Protetor solar Gente, o que vocês gostam de fazer Na hora do recreio Na hora do recreio Geralmente eu lancho E fico no parque Depois brincando Até o recreio Acabar E vocês O que vocês fazem? Comenta aqui embaixo Porque eu tô muito cuidada Pra saber O que vocês fazem Na hora do recreio De vocês Mas enfim Vamos passar agora Para o tretor solar Gente, o bruto tretor solar É bastão, tá vendo? É bastão Porque, gente Como eu falei pra vocês O parque O meu colégio Ele é aberto E o que eu gosto de fazer Na hora do recreio É ficar no parque Depois de lanchar, né? Então Eu vou passar um pretor solar Pra eu não me queimar Tanto no rosto Né, gente? E agora eu vou passar um blushzinho Gente, ó O meu blush é esse aqui É O em pó Eu tenho um bastão E tenho um em pó Mas eu prefiro passar o em pó Agora Porque se eu Passar um blush Um bastão Depois que é meio cremoso Eu vou ter que passar Esse pó aqui Pra não ficar prendendo Que é o famoso pó solto Mas Dá muito trabalho Passar esse pó solto, gente Então eu vou passar O blush Em pó mesmo Bom, gente Na câmera Tá parecendo que o blush Tá super escuro Mas não, gente O blush não tá super escuro Eu não gosto desse escuro Passando de bem clarinho Mesmo E o pó que eu vou passar Vai ser esse aqui Que é o pó Compacto Não é o pó solto Que eu mostrei pra vocês É um pó compacto Só pra não deixar Eu não passaria o pó Mas é porque Por conta do protetor solar Que ele Ele dá um pouco preguento Aí eu passo o pó Pra não ficar preguento Como eu falei pra vocês E detalhe, gente Eu ainda tenho que organizar O meu material de colar Mas tudo bem Eu não tô muito preocupada Com o tempo não Gente Eu gosto de passar Geralmente Eu compro esse rímel Que é o rímel Traz o normal O meu preto Mas às vezes Eu gosto muito o olho Então Depois Aí acaba borrando Então eu passo Esse rímel aqui Que é um rímel Transparente Como vocês podem ver E agora eu vou passar Esse gloss aqui Acho lindo Esse aqui é o pó especial Essa piscininha Que eu adoro E eu vou usar ela Já coloquei a piscininha E agora Perfuminho Eu vou passar Esse aqui Eu adoro ele E eu preciso escolher O casaco Meus casacos Estão aqui E agora eu preciso escolher Um deles Para ir para a escola Gente Tem um que eu adoro para a escola Que é um tradicional Gente Que é esse aqui Eu adoro para a escola Porque ele é bem quentinho E é tradicional Principalmente eu gosto Com ele Porque As aulas Elas São dentro É só de aula E aí Tem ar-condicionado Estão dentro E as aulas Estão sendo frio Então eu já escolhi Meu casaco Que vai ser Esse daqui Eu adoro ele Se eu quiser fechar Dá para fechar E se eu quiser deixar aberto Dá para deixar aberto Gente Isso é que eu mais gosto Nos casacos E agora chega a grande hora De organizar Meu material escolar E bom gente Eu acredito que todo mundo Já saiba Como é que é Meu material escolar 2024 Por quê? Eu fiz um vídeo Comprando Meu material escolar 2024 E um vídeo Mostrando Meu material escolar 2024 Você já assistiu Esse vídeo? Comenta aqui embaixo Porque eu quero saber Tudo gente Ah E outra Eu estou indo Para o sexto ano Que ano Vocês estão indo? Comenta aqui embaixo Também Mas enfim Gente Essa aqui é a minha mochila Olha que linda Do Estite Eu não vejo Essa mochila Gente Tá vendo aqui Gente Tá tudo desorganizado E eu vou Vem usar Tudo isso aqui Gente Olha essa agenda Que linda 2024 E olha as folhinhas Que mochilinha E essa Do Estite Mas olha Eu não vou ficar mostrando Muita coisa Porque pra quem ainda Não assistiu o vídeo Mostrando o material escolar Come lá pra assistir Quando esse vídeo acabar Material escolar Organizado E agora eu tenho que descer Pra Encher minha garrafa Bom gente Olha a garrafa Que eu peguei Tem meu nome Pra quem não sabe Muito bom Eu sou de Harry Potter E eu sou da casa Da Sonserina Aí eu ganhei essa garrafinha Então minha Quando a gente Meia garrafinha de água Agora eu estou Prontíssima Pra ir pra escola Partiu Que já estamos Quase atrasadas Vamos lá Gente O dia tá lindo Hoje Que bom Tá bastante sol Tá animada Pro primeiro dia de aula Será que vai ter aluno novo Ai gente Eu gostava muito Quando eu ia pra escola Nos primeiros dias de aula Pra ver se eu conhecia Gente nova Etc Vamos lá Já deixa o seu like aí Se vocês acham Que vai ter aluno novo Na sala da Belinha E comenta Você comentou nesse vídeo Pra que ano Você vai no colégio Ah Eu ia falar Pra eles comentarem Quero ver se vocês Prestaram atenção no vídeo Então Pra que ano A Belinha vai no colégio Bom gente Já estamos indo aqui Pra escola E é isso gente Comenta aí Se você sempre é animado Pro primeiro dia de aula Eu sempre sou animada Gente Gente Belinha não pode levar O celular pro colégio Tá Eu não deixo ela levar Então Ela não vai filmar nada Lá no colégio Porém Quando ela voltar A gente pergunta tudo Pra ela Ainda nesse vídeo Se despede aí Bela E bom gente Agora eu vou pra escola E daqui a pouco Eu volto pra contar Pra vocês Como é que foi Chegamos E aí Conta pra todo mundo A gente tá ansiosa Pra saber Como que foi o primeiro dia Tem aluno novo Não tem Foi legal gente Teve dois alunos novos Dois meninos Não Uma menina e um menino Sério Que legal E aí Você gostou Do primeiro dia Gostei Então é isso Gente Deixe seu like Se inscreve no canal E comenta O que mais vocês querem ver De rotina Aqui da Belinha Agora ela vai fazer Você veio tarefa de casa? Hoje não Hoje não? Ai que sorte O primeiro dia de aula Não veio tarefa Tá muito boazinha Essa escola Então Mas vai estudar Do mesmo jeito Porque as aulas voltaram Tem que estudar Então vamos ler um livro Vamos fazer alguma coisa E é isso pessoal Deixe seu like Se inscreve no canal E até amanhã Porque aqui na casa da Belinha De vídeo Eu vou todos os dias É isso aí Às 5h45 da tarde Gente Porque agora A partir de segunda-feira Os vídeos voltam Ao horário normal Tá? 5h45 da tarde Então fiquem ligadinhos Um beijo E um coraçãozinho Pra vocês Tchau Oi amores Continuem assistindo O canal da Belinha E apertem Um desses dois vídeos Porque eles estão Muito legais Um beijo E um coraçãozinho Pra vocês Tchau